Eu sou capoeira, sim senhor, tenho uma família de ouro, capoeira é a minha vida e a roda é o meu tesouro. Capoeira é ouro, é o tema do bloco da capoeira pra 2023. Venha de galera, vamos descer a avenida, saindo do Campo Grande, a gente vai invadir essa avenida. Você pode adquirir, claro, o seu abadá, a sua fantasia, a sua camisa, o seu pano, é só falar com Tiago Reis. Você pode falar com o mestre Lu Ovelha, com o seca do Jalará, você pode falar também com o mestre Balão. Pode falar com o jacaré e toda a turma do Capoeira em Movimento. Mas venha de galera, sabe por quê? Sabe por quê? Eu sou capoeira, sim senhor, tenho uma família de ouro, capoeira é a minha vida e a roda é o meu tesouro. Contato logo aqui. Venha de galera. Eu sou capoeira, sim senhor, tenho uma família de ouro, capoeira é a minha vida e a minha vida e a minha vida e a minha vida.